A cana-de-açúcar é cultivada no Brasil desde os tempos coloniais e hoje nós somos o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Entretanto, essa cultura sofre diferentes desafios com o ataque de pragas. No vídeo de hoje, o doutor Alexandre Sena Pinto vai nos apresentar as dicas de manejo das pragas dessa cultura. Antes, porém, de irmos ao vídeo, gostaria de lhe pedir que se inscreva no nosso canal, acione o sininho para ser notificado de novos vídeos e deixe o seu like. Olá, eu sou o Alexandre Sena Pinto, consultor em manejo de pragas da cana-de-açúcar e professor do Centro Universitário Moura Lacerda, na Exalc e na Fundação Getúlio Vargas com o professor convidado. Atualmente, eu desenvolvo diversos trabalhos para muitas empresas, para transgênicos, biológicos, químicos e a minha especialização é em controle biológico. Mas nós vamos falar sobre o manejo de pragas da cana-de-açúcar. Essa cultura, em especial, ela tem uma particularidade diferente das outras grandes culturas. Enquanto na maioria das culturas, pragas da parte aérea predominam, na cana-de-açúcar não. Nessa cultura, são as pragas de solo que dominam. Na parte aérea, nós temos principalmente a broca da cana-de-açúcar causando problemas para o agricultor. São duas espécies no Brasil e a gente lida com ela constantemente, todos os anos. No solo, dentre as pragas principais, nós temos esfenóforos, que é uma praga que era regional e está se espalhando pelo Brasil. E temos a cigarrinha das raízes, que essa sim é uma das pragas mais importantes da cultura. Bom, a broca da cana-de-açúcar, ela hoje basicamente é manejada com o uso de armadilhas de feromônio, feromônio natural. Quase metade da área no Brasil hoje utiliza essa tecnologia, uma tecnologia que não monitora a população, mas ela prevê a ocorrência da praga, então a gente tem uma margem de segurança para tomar a medida ideal de controle. Para a broca da cana-de-açúcar, hoje, nós usamos tanto biológico quanto químico. O biológico é tradicional para essa cultura e para essa praga. Talvez a broca da cana, no Brasil, seja a praga que mais utiliza recursos biológicos. A gente tem a tradicional Cotésia Flavibs, a Vespinha, que nós usamos já durante muitas décadas, mas hoje ela tem sido mais posicionada para controle complementar, ajudando outros produtos que estão sendo mais rápidos, mais eficazes no controle da broca da cana, e também ela tem sido utilizada nos períodos secos do ano, onde a performance dessa Vespinha é mais interessante. A liberação da Vespinha com a Tésia Flavibs, praticamente hoje, é feita com drones, então a gente tem substituído gradativamente o manual pelo aéreo mecanizado. Mas também nós contamos com outros biológicos, como o uso da Vespinha Tricograma Galoi, para controle de ovos, e isso é bem interessante, porque já elimina a praga antes dela entrar na cultura, na planta, então isso hoje é o desejado pelo agricultor, a gente ficar entre infestações de 0% e 2%, o que é o ideal. E também temos fungos, como Bovera baciana, o próprio fungo Isaria Fumosorrosia, que agora chama Cordícipes Fumosorrosia, ele também tem sido utilizado para o controle da broca da cana, além do controle complementar com o fungo Metarhizoenisol. Dos químicos, nós temos hoje diamidas, temos espinosinas, temos os fisiológicos, ou combinação de espinosina com fisiológico, que são os nossos produtos químicos, que garantem maior eficácia, e também residual de controle. Então hoje, quando a gente pensa em manejar a broca da cana, temos muitas opções. Normalmente, a gente começa ali nas infestações iniciais, pós-seca, e no início das chuvas, nós começamos com o químico, e seguimos para o controle biológico durante todo o resto do ano. É muito importante, independente se a gente usar químico ou biológico, esse início de infestação da praga, da broca da cana, é ser combatido de uma forma extremamente eficaz, porque se nós quebrarmos o ciclo dessa praga logo ali no início, nós já estaremos garantindo um manejo mais adequado para os próximos picos populacionais dessa praga, que vem menos intensos. Então hoje, nós buscamos associar químicos e biológicos, quando a usina já tem mais tradição, ou o agricultor já tem mais tradição, com o uso de biológico, nós temos opções de fazer manejo biológico integralmente, é para a cultura, deixando químicos para apagar literalmente fogo, quando a gente perder mão com o uso de algum biológico. Logicamente que nós precisamos aprender a usar os produtos biológicos para a gente poder aplicar eles da forma certa, na dose correta, e no momento adequado. A broca da cana, então, hoje, basicamente nós monitoramos dessa forma, continuamos monitorando a infestação final, e essa infestação final é bastante importante para trazer para a gente um norte do que fazer o ano que vem e mostrar os locais onde nós, porventura, podemos ter falhado e descobrir, investigar o motivo. As outras pragas, como a cigainha das raízes, que começa no período de chuva e termina no período de chuva, com exceção das regiões onde a chuva é mais bem distribuída, ela está o ano todo, particularmente, essa praga é uma das mais importantes da cultura, porque ela não é só o dano direto que ela causa para a planta e indireto com a diminuição de açúcar e etanol, mas também pela injeção de toxinas que acaba diminuindo a imunidade da planta e prejudicando ela de uma forma geral, onde as doenças acabam dominando essas plantas atacadas por cigarrinha. Hoje, para ser muito sincero, nós precisamos refazer todo o nosso conhecimento sobre o manejo da cigarrinha das raízes, mas, na atualidade, nós estamos fazendo uso de químicos e biológicos e, na maioria das vezes, os dois misturados e usados concomitantemente, juntos. É o caso de a gente usar químico de longo período de ação com metarriso anisópli, que é bastante comum no nosso país hoje. A gente acaba, então, criando dois princípios ativos e criando residuais diferentes. Fungo, geralmente, ele vai ser mais persistente no ambiente, dependendo das condições climatológicas, do solo, da cultura, mas ele vai ser mais persistente. E o químico agindo de forma pontual e imediata. Então, essa combinação é bastante bem-vinda. Lógico que sempre devemos prestar atenção na compatibilidade de produtos, mas é uma opção bastante atual e muito funcional que temos praticado em todo o Brasil, independente se é mais quente, mais seco, a mistura fungo mais químico está sendo bastante interessante. É muito importante essa praga ser monitorada antes de pensar no controle químico, porque o monitoramento dela garante a aplicação no momento certo e também aplicar quando tiver a presença da praga. Apesar de a gente ter uma tendência no país de a gente fazer controle a cegas, antecipado, mas aí se a área já tem histórico, vale a pena realmente. E para ter histórico, eu tenho que ter encontrado adulto. Encontrou adulto no canavial, já tem histórico naquele canavial. E aí eu já posso colocar no meu mapa marcado que o ano que vem eu terei problema com essa praga naquela localidade. Então o monitoramento tem que ser feito, o monitoramento precisa ser feito, ele é bastante simples hoje, a gente não perde tanto tempo, como todas as estratégias que estamos trabalhando na atualidade de monitoramento de pragas. Existem outras opções biológicas surgindo no mercado, mas aguardaremos mais informações e a ciência avançar nesse quesito. Mas não tiremos do norte o fungo cordíceps fumoso rosa, ou isária fumoso rosa, que também ele deve ser uma opção bastante viável, como tem mostrado os estudos. E, finalmente, esfenófilos. A praga que começa em São Paulo e tem expandido fronteiras, é só questão de tempo, é uma praga que tem avançado bastante, já está em Goiás, já está para o Paraná, então a gente tem uma abrangência bastante grande dessa praga. Esfenófilos, todo o nosso esforço é para controlar a larva que está debaixo do solo e dentro da cana, mas essa fase, além de curta, é muito protegida. Hoje, todos os esforços da ciência é para o controle do adulto, e que nós já temos tido algum sucesso com alguns químicos e biológicos, como, por exemplo, o fungo bovéria baciana para o controle do adulto no início das chuvas e repetido aí, pelo menos, a cada dois meses nesse período de maior ocorrência de adultos. Então, uma estratégia bastante interessante que tem colaborado muito, não só para o controle de esfenófilos, mas para o controle de pragas que estão ocorrendo nesse momento, diminuindo a pressão de quase todas elas. Mas, obviamente, como tudo começa, o monitoramento é essencial nós precisamos conhecer realmente quanto que ela está causando de prejuízo, qual o momento mais adequado para a gente entrar com o controle. Lembrando que larva a gente tem o ano inteiro de esfenófilos, mas o pico de larva está no meio do ano. E o mais importante, escolher implemento e invasão e produto adequado para essa praga. Normalmente, a gente tem trabalhado com fipronil, nós temos trabalhado com tiametoxan mais um piretroide, nós temos trabalhado com imidaclopido. então nós precisamos ver quais as outras pragas que predominam junto com os fenóforos para escolher o princípio ativo inseticida correto e sempre que possível estar misturando junto a eles na aplicação metarrisium, anisopoli ou bovera baciana para a gente ter algum controle adicional dessa praga e de outras pragas que estão no solo. Então, o manejo hoje das pragas da cana-de-açúcar precisam de monitoramento e também temos que embutir na nossa mente que a mistura biológica e química é uma opção extremamente viável e necessária para a realidade da nossa cultura brasileira. Legenda Adriana Zanotto